Utilizando uma bexiga e como um passo de mágica, vou encher e reservar. Agora, com o barbante e a cola branca da Tecbond, um recipiente com água, despejo a cola e misturo bem até dissolver. No passo seguinte, eu vou mergulhar o barbante. Faço isso aos poucos e vou fazendo voltas em toda a bexiga. E aí, eu fiz um furinho ali na bexiga pra poder remover, né? E agora, vou cortar no formato oval. Faço uma correntinha com o mesmo barbante, utilizando a cola quente da Tecbond. Eu vou fazer os detalhes aí ao redor, pra deixar mais firme e mais charmoso. Agora, eu vou utilizar um laço com uma cenourinha de biscuit pra colocar na parte superior e bombons. Olha que lindo! Pra decorar a sua casa na Páscoa. E também, né? Uma delícia! Porque bombom sempre é bem-vindo! Um forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! 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 Obrigado.